E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo uma dica de como definir quem pode ver o seu story do tiktok Vem comigo, já dá aquele like e se inscreve no canal Tecnodroid Primeiro aqui vamos acessar o perfil, vamos vir aqui nos três pontos em cima Definições de privacidade E aí escolhemos aqui privacidade Descemos um pouquinho, story E aqui ele dá para você as opções que você pode escolher Quem pode ver o seu story? Se todas as pessoas, até que não é seu seguidor Ou apenas seus seguidores que seguem de volta Ou somente você Se a sua conta estiver ativada em conta privada Aí ele não vai dar essas opções de todos os seguidores, somente apenas eu Beleza? Então é aqui que você define essa opção Espero que tenha gostado da dica, dá o like e se inscreve Ficando por aqui Compartilha com outras pessoas o conteúdo de hoje Até a próxima Até a próxima